A Guerra do Armagedom Esse será o grande dia do Senhor, profetizado pelos profetas, e também no livro do Apocalipse. Esse é o dia em que Deus vai derramar toda a sua ira sobre a terra, um dia como nunca houve, e jamais haverá outro igual. Essa guerra acontecerá logo após o arrebatamento da igreja, e o exército de Deus será liderado por Jesus Cristo, enquanto o exército de Satanás será liderado pelo anticristo e pelo falso profeta. Quando a sexta trombeta for tocada, Deus irá soltar os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos foram preparados para esse dia irem pelo mundo, matando a terça parte da humanidade através de pestes e da guerra. O anticristo sairá recrutando entre os sobreviventes, homens de todo o mundo, para formar um grande exército de 200 milhões de soldados. Ele conseguirá pela última vez convencer os reis de toda a terra a marcharem para Jerusalém. E quando a sexta taça da ira de Deus for derramada, o rio Eufrates irá se secar completamente, abrindo caminho para os exércitos do norte e do oriente passarem. Será uma guerra quase que medieval, pois os recursos de energia e internet da grande Babilônia estarão destruídos pelas últimas trombetas tocadas e as taças derramadas, tornando a besta incapaz de guerrear com toda a tecnologia disponível. A Guerra do Armagedom Um exército de milhões de soldados, vindo de todas as partes da terra, virá para destruir Jerusalém e todo o povo de Israel. Eles estarão reunidos na grande planície do Vale de Jezreel, também chamado de Vale do Meguido e Vale do Armagedom. Quando parecer que não há mais saída para o remanescente de Israel sobreviver a essa guerra, Jesus virá para pisar o lagar da ira de Deus, e ele derrotará todos os inimigos. Cairá sobre a terra uma chuva inundante de grandes pedras, pesando mais de 30 quilos, pedras de saraiva, fogo e enxofre. O Senhor fará que os soldados da besta entrem em confusão, e ferirão uns aos outros com suas espadas. A Bíblia diz que será tanta morte, que o sangue chegará até o freio dos cavalos em toda a planície do vale. Após a derrota do exército da besta, Deus convocará todas as aves do céu e animais selvagens para participarem de uma grande ceia. Será servida a carne de reis, capitães, e o sangue dos príncipes, dos poderosos, e de todos os grandes e pequenos. Levará sete meses para sepultar todos os mortos dessa guerra. E por sete anos, todas as armas espalhadas no mundo inteiro serão queimadas e totalmente destruídas, servindo de lenha para os povos sobreviventes que entrarem para o milênio. A guerra do Armagedom marcará o fim da história humana, e dará o início ao reino milenar de Cristo, que resultará no reino eterno de Deus. Por que Satanás será preso por mil anos? Os reinos deste mundo, que hoje pertence a Satanás, serão entregues a Jesus, quando ele vier com todo poder e glória. E com sua derrota, Satanás será preso no mais profundo abismo por mil anos. Após isso, Jesus estabelecerá seu reino nessa terra juntamente com a sua igreja já glorificada. Todos os povos sobreviventes ao Apocalipse, que forem consideradas nações ovelhas, terão direitos de entrarem para o reino de Cristo aqui na terra. Jesus fará uma aliança com todos os povos, e todo o passado de guerras, pecados e desolações serão completamente esquecidos. Todos os povos concordarão em lhe servir, celebrando todas as festas, aprendendo somente o que é correto e cumprindo todas as leis de Deus. Será um reino de paz e de perfeita justiça, de saúde plena e de toda a natureza restaurada, com Cristo governando o mundo diretamente de Jerusalém, sendo o único pastor de todas as ovelhas. Quando os mil anos se cumprirem, Satanás será solto para provar a fidelidade de todas as gerações que nasceram dentro do milênio. Ele rapidamente sairá a enganar as nações da terra, que nunca ouviram falar do seu nome, e conseguirá formar um exército tão numeroso quanto a areia do mar. Iludidos pelas promessas de Satanás, até Gog e Magog vão marchar pela terra e cercar a cidade amada a Jerusalém. Mas assim que chegarem, cairá um fogo do céu e devorará a todos. O diabo que os enganava, será lançado para o lago de fogo e enxofre, juntamente com todos aqueles que se rebelaram contra Deus, e serão atormentados por toda a eternidade.